Diz pra mim que eu sou só seu Diz pra mim que você vai morar, mas eu, diz pra mim Iê, 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 você já sabe o que aconteceu A minha vida sem você e você sem eu, não tem sentido Vem morar comigo, tô esperando você aqui Com a porta aberta, volta pra mim Deixa o orgulho de lado, vem matar nossa saudade Tô esperando você aqui Com a porta aberta, volta pra mim Deixa o orgulho de lado, vem matar nossa saudade Diz pra mim que você vai voltar Diz pra mim que você vai me amar Diz pra mim Iê, 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 diz pra mim que eu sou só seu Diz pra mim que você vai morar, mas eu, diz pra mim Iê, 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 você já sabe o que aconteceu A minha vida sem você e você sem eu Não tem sentido, vem morar comigo Tô esperando você aqui, com a porta aberta volta pra mim Deixa o orgulho de lado e vem matar nossa saudade Tô esperando você aqui, com a porta aberta volta pra mim Deixa o orgulho de lado e vem matar nossa saudade A porta tá aberta meu amor, volta pra mim vai É banho do Brasil Alô galera da Santa Rosa aí hein Romário Show